Opa! Boa noite, Sr. Harz! Eita, pega! Boa noite, perfeito! O que é que manda? O que é que você vem fazer aqui? Tô fazendo nada fora da lei, não! Não, relaxa, relaxa, eu sei, eu sei. Eu vi que, coincidentemente, o senhor está abrindo uma franquia de poções, é isso mesmo? É, na verdade é um bar, né? Porque você sabe que boteco é o cabeleireiro dos homens, né? Onde rola tudo a fofoca, né? As conversas, então... Ah, entendi, entendi. Mas, ó, é o que que acontece, eu tô precisando urgente de uma de visão noturna, entendeu? Certo, você quer aquela da boa, né? Aquela que desce rasgando, né? Você acha que consegue fabricar umas três pra mim aí, urgente? Consigo, ó. Primeira coisa que a gente vai colocar... Caraca, mano, o cara fez? Tá mó painel bonito, ó, tá da hora demais, Raul, você é louco, mano. Pronto, tá vindo aqui, né? Aí, ó, já tá fazendo aqui, doutor, ó. Tá gostosa isso aqui, hein? Então, ô, Raul, deixa eu falar pra tu, é que... Seguinte, é... Você não vai nem suspeitar o praquê eu quero uma de invisibilidade? Ah, não sei, né? Autoridade, né? Eu acho que é melhor nem perguntar. Vamos colocar... O que acontece é o seguinte, parece que tem alguém aí criando motim, entendeu? Eu acho que a melhor maneira de investigar os motins é infiltrado no meio sem ninguém te perceber, você não acha? É, faz sentido. Bom, se é isso que você quer, investigar alguém sem ser notado, você vem ao lugar certo, ó. Já coloquei aqui o ingrediente natural, né, porque tem que ter, né? E agora, e agora, o doutor quer ficar muito tempo, quer que dure muito tempo a... Sim, o máximo possível. Pronto, vamos colocar aqui um... Ó, uma head... Tem que colocar o olho de aranha antes, Raul. Então tira. Oi, galera, eu vou colocar aqui, então, ó, um ingrediente aqui do submundo, isso aqui. Isso aqui não é muito lícito não, tá? Não, relaxa, eu vou limpar essa barra. Não me convém, não me convém. Não passou pela alfândega não, sabe? Aí, ó, invisibilidade. Aí, ó, agora vamos colocar aquela pitadinha de pimenta. Isso aqui é pra herder o zóio. Ô, isso é tudo automático, velho. É semi, né? Semi, a gente dá umas... Mas é porque, assim, eu vou ser tipo um barman, um atendente do bar, então acho que é automático que a gente perdeu um pouco da graça, né? Sim, faz sentido, faz sentido. Mas é muito da hora, velho, na moral. Aí, ó. Vê se é esse aí que o doutor queria. Uh, é essa mesmo, Raul. Olha, diz aí, quanto que sai essa? É, não, pro doutor aí é de graça, é de graça. Essa daqui é... De graça? É porque eu nem abri aí no boteco, é o primeiro cliente. Pode levar a amostra grátis aí, diz o que achou depois, se gostou ou não. Se deixou, deixou... Deu o efeito, doutor. Beleza, beleza. Eu aviso sim, Raul. E você vai ser recompensado. Obrigadão, velho. Ah, aí sim. Falou. Boa investigação lá, prefeito. Valeu, Raul. Eu não sei de cor essas passões. Mas tem que aprender, mano. Vou te mandar uma tabelinha aqui, ó. Eu tenho que aprender. Eu já vi essa tabela, mas não consigo lembrar. Salve, salve, galera. Aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft. A série mais top do YouTube. Bora jogar? Boa, galera. Como vocês podem ver, hoje eu estou vestido a caráter que hoje a gente vai fazer o nosso bar. A construção do nosso bar do Mu. Certo? Mas não é o Murão, filho. O bar é do Nerd House. Eu tomei o bar do Mu, galera. Certo? Não é o Mu. Agora o bar é meu. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o capacete. E a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é acertar essa rua aqui, mano. Essa rua aqui, ó. O prefeito autorizou acertar essa rua aqui. Então, a gente vai diminuir ela. Vamos quebrar ela toda pra lá. Certo? E aqui a gente vai tirar a metade dela aqui pra deixar ela mais baixa. Tá ligado? Vamos começar trabalhando aqui, que hoje tem muita coisa pra fazer, hein, mano. Bora que bora, galera. Vamos arrumar essa rua aqui, mano. GG, galera. Acabamos aqui, certo? Deu aquela mexida aqui no asfalto. Não dá nem pra perceber a diferença. A gente fez o seguinte. A gente empurrou. Nossa, tem uma galera ali em cima, hein. E aí, o que a gente fez com isso? O que a gente conseguiu com isso? Aqui na nossa frente aqui, ó. Vai ficar retão. Olha que maravilha. Nosso bar vai ficar bonitão, porque vai ficar retão agora. Não vai ficar aquele desnível, mano. Desnível horroroso. Mas esses blocos aqui também é outras coisas que a gente tem que tirar. Porque a gente não vai usar esses blocos aqui, não, cara. O chão é azul. Concreto azul, certo? Duas tonalidades. As paredes vão ser de terracota. Duas tonalidades também. E depois os vidros a gente vai fazer também com duas tonalidades. Essa é a parte externa. São apenas seis cores. Quer dizer, a parte externa são apenas quatro cores. E o chão é mais duas, que é quadriculado de azul, tá ligado? E aí depois a gente decora dentro e tudo mais. Então vamos lá. Primeira parte, terracota. Então, pessoal, eu acho... Ó, eu vou botar aqui no olho. Sobe aí, sobe aí. Mas eu tô conseguindo passar, não tô conseguindo. Pronto, pronto. Ah, beleza. Ó, eu vou botar aqui, ó. Vamos botar no olho. Gente, peraí. Você não tem uma tocha aí não pra gente enxergar? Não tô vendo nada. Tenho não? Aí, beleza. Ó, botar aqui. Cuidado com essa tocha pra não ser a TNT, hein, rapaz? Cuidado. Botar aqui. Aí, ó. Ó, bota aqui. Beleza. E agora a gente vai botar mais umas aqui atrás pra explodir mesmo aqui, ó. Pronto, bora, bora. Assim tá bom. Bora, bora. Vou passar, vou passar, vou passar. Então foge. Vai, cara, como é que eu desço? Ah, eu não tô conseguindo descer também não. Eu tô tentando de vocês, tá muito estranho. Aí, bora, bora, bora ser o único elfer. Bora ser o único elfer. Galera, tá acontecendo alguma coisa estranha ali, galera. O que será que tá acontecendo ali, mano? Bora. Vá lá, galera. Vá lá. Vá lá. O que eles tão fazendo? Nossa, eles vão explodir. Eles vão explodir a estátua do prefeito. Eu não boto fé. Nossa. Olha lá. Olha lá. Eles vão explodir a estátua do prefeito. Eu não acredito. Meu Deus. Que que é isso? Nossa. Eu não tô nem botando fé. Eu não tô nem botando fé. Caraca, que ato de vandalismo terrível. Ah, não, cara. Olha os miliantes. Olha os miliantes. Ah, eu vou ter que falar tudo pro prefeito, cara. Não é possível, velho. Olha que ato de vandalismo. Meu Deus. Eu destruíram tudo o gigante e o guerreiro Darlion. Meu Deus do céu. Olha pra isso. Destruíram toda a estátua do Apu. Olha lá. Os miliantes, os miliantes correndo. Os miliantes correndo. Deixa eu ficar aqui no cantinho aqui, ó. Escondido. Olha lá. Olha lá. Nossa, o auxiliar do prefeito viu. Auxiliar do prefeito viu. Nossa, o negócio vai ficar louco, galera. Vai dar guerra aqui. Vai dar guerra, mano. Nossa, olha o que fizeram com a estátua do prefeito. Meu Deus. Eu tô passada, chocada. Nossa, eu vou embora daqui antes que sobra pra mim, galera. Eu vou embora daqui, mano. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Fui. E pronto, galera. Tamo aqui já com o concreto também. Fiz aqui já o concretinho. Beleza? Então vamos começar a construção, galera. A gente vai sair com esse bloco rosa. A construção do bar do Mu, ela é um amarelo. Um amarelo quase daquela cor ali, tá ligado? Aquele amarelo... Não, aquele amarelo mais escurinho, tá ligado? Aquele ali, ó. Ele é um amarelo mais escuro que eu não tô vendo aqui, mano. Só que... É quase aquele amarelo, mas não é ele ainda, tá ligado? Então vamos fazer com esse aqui que é um rosa meio branco, esse sado e tal. Tem algumas cores. A cor que ele mais parece, a cor que ele mais parece mesmo é a cor do cogumelo. Mas pra farmar esse cogumelo aí é bem complicadinho. E a cor que mais chega perto da cor do cogumelo é essa daqui, ó. Ela é muito parecida com a cor do cogumelo. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um cogumelo pra mostrar pra vocês. Esse cogumelo branco, cara. Ele é muito chato, aquele ali, ó. Ele é muito chato de farmar, tá ligado? E essa é a cor do bar do moa, esse aqui, ó. Essa cor aqui, ó. A de cima. E a cor que mais chega perto é essa. Na verdade não chega perto não, mas pra farmar esse bloco aqui... Vixi! Então vamos fazer com esse rosinha aqui, que também dá um aspecto parecido com aquele ali. Não é tão diferente, tá ligado? E esse aqui tem maior quantidade, né? Aquele ali pra farmar é um deus acudo. Isso aqui, vocês podem estar se perguntando que diabo é isso aqui. Isso aqui é a mineração que tem aqui embaixo, cheia de baús. A gente vai deixar uma escadinha aí pra a gente poder acessar também. Certo? Então vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem que passar... Nossa, aqui vai ficar bem, bem apertado, hein? Bem no limite mesmo, hein? Bem no limite. Vamos passar aqui, ó. Arrancar essa parte aqui. E aí a gente vai subir. Ali na frente não dá pra ir dois, né? Não dá. Tá no limite aqui, ó. Só um mesmo. Então tá bom. Que seja só um. Partiu, galera! Timelapse da construção do Bar do Mou, mano! Partiu! Bora, bora! Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Belezinha, belezinha. Os assentos dos Simpsons são vermelhinhos, como vocês podem ver. Ó, já tá dando outra cara. Eu poderia fazer isso aqui um pouco mais alto, né? Talvez ficasse bom. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais alto. Vamos ver como é que fica mais alto. Vou colocar um slabzinho. Aí fica mais baixo, tá vendo? Ah, com slab fica melhor. Vou fazer assim, ó. Porque só esse balcão tá muito seco, tá ligado? Esses slab, podia pôr também trapdoor ou alguma coisa mais fina ainda, que seria até melhor. Ali não tem nada, tá tranquilo. Ah, agora ficou mais legal. Agora ficou mais legal. Nossa, ficou bem mais legal. Agora, vamos pra mesa de sinuca. Galera, desculpa a voz fanha de Pato Roco. É porque eu tô muito, muito, muito gripado, galera. Tô com dificuldade até pra falar, mas vamos que vamos, mano. E aqui em cima a gente vai usar esses carpetes aqui, galera. Eles são muito interessantes e eles parecem com a graminha da própria mesa de sinuca, sabe? Muito, muito legal. Vamos partir pros assentos que ficam aqui, mano. Aí aqui como é que vai ser, mano? Cara, eu acho que eu vou usar madeira bruta, velho. Só pra dar um diferencial, sabe? E depois, pra que isso? Pra depois poder tirar a capa e ficar bonitona essa madeira. Aqui a gente vai colocar os assentos, girando, né? E aqui as mesinhas no centro. Mais ou menos essa é a ideia, tá ligado? Só que esse daqui é pra gente depois tirar a madeira. Apesar que esse daqui tá muito alto, não precisa. Pode tirar aqui, ó. Senão vai cobrir a janela. Eu não quero que cubra a janela, beleza? É mais ou menos isso daí. Agora sim a gente vai ter que ir lá buscar aquele ferro, galera. Pra gente fazer duas correntes pra descer aqui. Fazer o negócio principal aqui, a iluminação principal. Eu vou fazer um teto novo aqui, né? Nessa altura aqui, ó. Tá muito alto esse daí, mano. Enfim, pronto, galera. Fiz aqui um novo teto marrom e laranja. Agora aqui, ó. A gente tem que subir uma aqui e uma aqui, ó. Pra ficar meio que alternado, sabe? Essa escada é meio ruim, né? Mas tá bom. Vou passar aqui. E fazer o contorno. Esse negócio do bar não é tão grande assim, tá ligado? Só que como a gente tá com esses blocos... Tivesse tipo um T-Z Beats, dava pra fazer perfeitamente. Mas como não tem T-Z Beats, não dá pra fazer perfeitamente, né, mano? Aqui a gente vai colocar essas lanternas aqui, ó. Que são essas lanternas do... Do... Como chamam? Do Andy. São muito da hora. Elas parecem mesmo uma luz muito maneira, ó. Certo? Aí, ó. Que show. Completamos aqui o bar do Mou, certo? Eu vou agora ver se eu acho alguém aqui pra... Pra vir aqui tomar uma bebidinha. Por conta da casa, né, mano? Vamos ver se a gente acha alguém aqui no servidor. Tá cheio de gente. Vamos ver se a gente chama alguém aqui pra vir experimentar a nossa bebidinha. O que? O que que foi, cara? Tu tá parecendo Shrek, né? É o Shrek, não. É o Moe, velho. Que isso? O que que você tá fazendo aí? Então, só de mover aí? Fala aí. Tá vendo alguma coisa errada na minha esquina? Você tá de policial. O que é isso? A cabeça... O que é isso, pô? Sabe o que é isso, pô? Ao invés de eu passar o tratamento capilar que eu tô passando, eu passei graxa, velho. É, passou o pneu pretinho. Ô, mas eu vim aqui pra dar uma checada nesse bar, porque eu tô vendo se tá de acordo com as normas aqui de segurança da cidade, velho. Porque, ó, não sei se tu já percebeu, mas sou o novo policial aí, ó, delegado de Top Craft e tô dando uma averiguada aqui pra ver se tá tudo certo. Eu venho, né, pra dar uma olhada mais de perto. Ah, boa, boa. Nada mais de perto nas pepinas que tem aqui, mas, mano, deixa eu dar uma olhada. Entra aí, entra aí, pode ficar à vontade aí, entra aí, ó. Ó, meu, ó, tem coisa aqui pra se sentar. Ah, ó, eita, tá, tá, dá. Ó, o que é isso aqui? É um bilhar, é? Esse aqui é um bilharzinho, um bilharzinho. Ih, rapaz, será que tá de acordo? E será que o prefeito autorizou esses jogos aqui, mandando lá? Tem que falar com ele aqui. Não, mas, ó, ó, não pode jogar apostando, tá proibido apostar, é só... Então, então, tá de acordo, velho. É só lazer, só lazer. Ah, então show, então show. Ó, aqui, ó, tem um monte de bebida aqui, ó. Tem energética, que deixa eu ser mais rápido. Opa! Tem aqui que faz-se pular da cama. Tem um policial. Ó, o pó, ó, ó. Tá autorizado, cativeiro? Que isso? Que isso, cara? Explique-se, explique-se agora. Que que é isso aqui, esse cativeiro, mano? Eu tô preso aqui, ó. Bem feito, seu X-Dó, vem. Fica preso aí. Olha lá, olha lá. Olha ali, ó. Olha lá. Que que é isso, cara? Desce daí, rapaz. Desce daí, X-Dó. Olha aí, ó. Se machucou, ah, não, velho. Ô, mas que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Não, esse aqui, ó. Esse aqui é o seguinte. Esse aqui é o seguinte. Esse aqui é do prefeito. Do... Como assim? É, aí embaixo aí tem obras da prefeitura. Se fosse você, não perguntava demais, não, viu? Ah, então, ó, quando bater a noite, pode ter certeza que eu vou estar por aqui, vindo estrear esse bar, velho. Eu acho que um energéticozinho não ia fazer mal, né? Ah, haha. O mano alcoólico, né? Não, não, isso, isso. Isso, isso, isso. Qual? Mas o energético tá de boa, pô. Vamos lá, então, ó. Escolhe aí, escolhe aí qual bebida que você quer aí. É que era energético, mano, porque eu preciso correr atrás da galera que tá fazendo coisa ruim aí, velho. Energético, energético é speed, né? É, exato. Velocidade. É speed, velocidade. Velocidade, é isso aí, ó. Dá uma velocidade, dá um gás aí nos trabalhos. Vamos pegar o Jornal do Botão, velho. Tá saindo aqui, a máquina tá preparando aqui uma bebidinha esperta pro senhor. Esperta. Esperta, vamos ver, vamos ver. Se tudo é certo, porque... Eu acho que tá borbulhando ali, velho. Tô com medo desse energético, não tem álcool, velho. Não pode ter álcool, velho. Não, 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 tem não, tem não. É, mas... Nossa, tá saindo fumaça, velho. Bebida natural aqui, naturalzíssima. Natural, beleza. Aí, chefia. Aí, ó, bebidinha. Opa, não é essa daí, não. Acho que eu te dei errado. Aí, ó, aí, ó. Bebidinha delícia aí, ó. Essa é da boa. Bebe aí, bebe aí, pra gente ver, bebe aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, pô, gente. Olha isso, velho. Nossa, meu Deus. Olha isso, velho. Meu Deus, ó. Essa energética é do bom, velho. Esse daqui é do bom, velho. Esse daqui é do bom, velho. Esse daqui é de dar asas. Esse daqui é de dar asas, filho. Esse daqui me dá asas, literalmente. Olha isso, tô voando, velho, ó. Aí, galera, foi um sucesso a estreia do bar. Mas a gente só fez a abertura só pros dois miliantes que estavam aí fora, aí, né? Inclusive, um deles é policial e eu tô chamando de miliante. Mas depois a gente vai fazer a inauguração mesmo, certo? E vai colocar um lugarzinho aqui pra beber e tal. Agora é o seguinte. Vamos ter que correr atrás dos diamantes pra pagar o imposto pra poder manter ela aberta, certo? Porque eu acho que essa loja vai fazer sucesso mais do que a de mel e mais do que a de luneta. Essa daqui eu boto fé. Essa aqui vai dar lucro pra gente. Mas, pra manter ela aberta, a gente precisa ir atrás dos diamantes, né? E eu tô com uma ideia bem legal pra fazer no próximo vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Olha aí, mais um cliente aí, ó. Mais um cliente aí, ó. Diga, meu filho. Quer alguma poção? Olha o bar do Mois aqui. É, olha as poçãozinhas aí. Se quiser beber alguma coisa aí por conta da casa que é hoje a inauguração hoje. Que foda, velho. Que foda esse grito aqui, mano. Valeu, Danetinho. E aí, cara, velho.